Fiquei molhado. Você estava o quê? Eu estava seco, torrado, seco, seco, e seco, deu nada, e sem molhar. Agora eu molhei. Tinha que dar um cajado quando eu vivi. Leva essa menina para você, Silvio. Leva essa menina. Não, você tem a mãe dela lá, mas ela fica lá mais. Isso, a mãe tem que ir também. É, a mãe tem que ficar lá também, mas brincar mais ela. Tem que cuidar dela lá e depois brincar mais ela. Isso é bagunceira, Silvio. Isso é bagunceira. Não, a menina é assim mesmo. Não é, é divertir esse menino. É, diverte. É, mas com a coisa de hoje, brinca aqui, eu fazia também assim, larga pra lá. Você tinha que ter um bocado de menino lá, Silvio, pra você não ficar sozinho. É, mas cadê a mulherzada? Eu tinha que ter a mulherzada lá. É? É. Sacerdotar, moço? É. Eu tenho jeito, eu fico lá sozinho lá. Cuidando as coisas. Se tivesse mulher, eu já tinha feito meu serviço tudo. Ah, eu pensei que se tivesse mulher, você já tinha feito um bocado de menino. Não. É, meu serviço. Agora, a mulherzada, precisamos limpar. Se a mulher estivesse de casa, se tivesse a mulher, a mulherzada estava ali, eu tinha que limpar. Você já tinha feito outro? É, tinha feito outro menino de casa. Assim, vou fazer outro menino de casa. Vai vir chuva. É. De jeito aí, como é que eu posso fazer isso? Ô moço, trabalhador de casa é de mulher. Você mesmo sabe, não é de homem não. Não, não. De homem, que a casa é, é de homem sozinho, que não tem ela. Mesmo que não tem ela. Se não fossem, se não fossem, não é o homem que ia mexer de nada não. É mesmo. É a mulher que ia mexer. É mesmo. E o homem ia para o marco trabalhar. Uhum. É de jeito. Né? É de jeito, senão, ó. Nunca mais vou arrumar essa mulher. Nunca mais. Senão já tinha arrumado. Isso aí é ela só para comer, não é isso aí, mano? É. É só comer. E só para se desvistirou. Exatamente. E aí, eles derrumpiam. Agora não falam. É. É. Mas, a pessoa, desde aí, cuidando dele. Mas é difícil. Como é que nós vai fazer, moço? Hã? Como é que nós vai fazer? Do que? Para conversar com a mulher. Uau. É assim fora, se lasca. Tem cabeça, tem juízo. Uau, finalmente. É só porque você é solteiro, né? Uau, é claro. Não sou nem casado, não me garra. Nem namorado assim, é por causa do pai dela. E a mãe dela, namorar com ela. É. Mas ia casar com ela nos padres, no civil, por lá nos padres. É mesmo? É, e tratar o casamento, tudo para casar. De tudo isso tem. Uhum. Mas é bom, moço, ser sem mulher, você não precisa trabalhar muito. Se você tiver sem mulher. Não, não. Apenas ter mulher, é só trabalho dedicado. Mas você ia trabalhar no trabalho. Mas eu posso trabalhar, moço. Eu gosto. Você gosta, né? Gosto. Eu não fico a tua, não. Aí eu fico dedicar, eu fico impossível. Sem poder fazer, só fico dentro da casa. Aham. É, sem poder ir fazer, você não é que eu faço. É, não tem jeito. É complicado. Um dia de sal, vai na rua com a mulher, tiver o carro, fica lá encostado lá. E eu vou trabalhar. É. Não é? Agora nós falamos assim, agora nós vamos fazer uma feira, porque nós acabou. Hum. Aí trancava a casa e nós íamos fazer a feira e vim embora. Uhum. Né? Como é que eu posso fazer isso? É. Nada. Agora, Lúcio, as coisas acabaram tudo lá? Feijão? Acabou tudo. Feijão fez um pouquinho lá. Só um pouco. O arroz acabou. E o óleo também acabou. Ué? Só tinha um vídeo de óleo, só tinha um óleo mesmo grosso. Ué? Não sei como é que é isso não, mas em casa é. Óleo grosso? É. Quem sabe é óleo queimado? Não é óleo queimado, não é, 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 é. É um óleo assim, assim, quando eu abro um brilho, não tá grosso não. Quando eu vou olhar, o óleo tá grosso. O óleo queimado e o óleo queimado e o óleo queimado e o óleo é só, grosso, dejeito. Ué, moço. Ué, que desgraça é isso não é, não é dejeito não. Ainda mais óleo queimado compra na loja e na venda. Já vem do jeito que o óleo é. Já vem fininho. É, já vem fininho. Mas no otávio, o óleo queimado e o óleo queimado não desgraçou. Na hora que você põe ele no fogo, ela esquenta? Aí esquenta, aí esquenta. É, é dejeito, mas na hora nem cara da gente ainda que não tem nem nada. Ah, moço. Você sabe, você estava perguntando, olha o que eles põem no motor de carro. Eu não, eu não. Eu não mexo, não. É o que põe no motor de carro que é grosso. É, é mesmo, é. Daí é alto mesmo. Mas eu tenho um triste. É, 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 é tudo. E meu arroz, ela mandou eu ir na rua pra dizer, vê como é que eu vou, agora estou lascado. Ih, moço. É, os dias de sábado ir na rua, pra dizer, uma vez não tem mulher, não tem carro. Não tem nada, não tem moto. É. Não tem uma bicicleta. É pobre aqui, mas é história. Uhum. Não é? É. Aí eu posso entrar aqui, irmão. Porque... Mas às vezes as pessoas que estão assistindo nós dão uma ajuda pra você também, que eu ajudo você, nunca posso, mas não posso fazer muito. Às vezes as pessoas que estão assistindo nós te ajudam. Não, nossa parecida, não. E eu se falo com você mais é Rogério. Pois é. É, Rogério Dineca. Pois é. Tem Carlinho e tudo, é irmão seu e tudo. Fala assim, não, eu dou valor, é Rogério e tudo. É. Mandei pra um serviço e tudo. E eu faço. Acabou a vontade. Meu senhor, mas é que eu... Pois é. É assim, leva a coisa pra mim, manda os meninos levados de moto. Pois é. Eu tô lá em casa e eu recebo. Fala assim, Deus cair de vocês, vocês que trouxem. Uhum. É. E uma mão lava a outra. É. Não é? Essa semana era pra nós ir lá no Padre Paraíso ver o negócio do seu documento, se aposentar e nós... Só que eu não vi pra marcar você, não vi você pra nós marcar. Pois é. Nós tem que ir no Padre Paraíso fazer seu documento. É. É. O amor não fez documento, não? O CPF. Você não tem CPF, não? Ah, é. Mesmo os documentos, eu acho que tem. É, tem. Tem, você tem. Eu acho que tá lá na mão de bonita irmã minha. É, você tem. A irmã minha sabe. Você tem o... Você tem o registro, você tem a identidade, você tem o dinheiro eleitor. Esse ano é pra você votar, que esses anos pra trás você não votar. É, não votou com o Quinto. É. É, eu tenho que votar. Tem que votar, esse ano você vai votar. É, eu sei. Mês de outubro. É. Aí eu sei votar, que quando eu tinha meu título. É. O título perdeu. Você vai votar em mim, eu vou ser candidato. É? É. Ô, eu vou votar em Rogério. É. É. Você vai ser candidato? Tô querendo ser candidato. Se for vai ser candidato. Se for vai ser candidato. Se eu candidato ao vereador você vota em mim. É claro. É claro. É mesmo? É. É pra você que ajuda e eu mais. Os donos na vida votam nenhuma. Não ajuda nada. Não chega a feira lá em casa. Nem nada. Não tem mulher. É, mas com o celular ou a televisão. Não tem nada. Ué, por que será isso? É. E eu sozinho lá em casa. Mulher não vai lá. Nem olhar a cabeça suja pra lajar pra mim. Nada. Não tem mulher. Não tem mulher. É. É. É complicado. É complicado. É complicado mesmo. Não é? Tudo que você manda eu fazer. E eu faço assim. Não. Não é, Rogério? É. 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 Eu não monto carapê não. E eu não falo quando eu não sei não. E eu sei. Se for pra você esticar o arame, você estica? Ué, é claro. É bom pra mim. Ué, nisso tanto a ser tapeta. Ué, quando você estica o arame. Mas agora? 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 Aonde? Ali? Ah, agora. Não dá mais um gosto da, da, da jatobacina aí. Agora? É pra você ver. Mas você, mas você tem que almoçar primeiro? Você disse que não almoçou, não? Não, não. Eu faço esse bicho primeiro, depois eu não vou almoçar. Não? O saco vazio não para em pé. Não para não. Eu, depois eles estão em casa e falam assim, ó gente, olha. É, saco vazio não para em pé. Tem quem chega e para em pé. Você esvaziou e caiu em pé lá pronto. É. Tá vazio. É a mesma coisa que eu vou trabalhar. Até que a barriga vai, não é que eu trabalho. Trabalho não. Não tem estafraga, vontade de comer. Passa um ar, come. Ué, enche o saco. Que eu enche, eu fico em pé. É. Se não for, é, o saco vazio, não para em pé não. Para não. Tem que encher. Eu, para em pé. Passa um saco vazio, para em pé. Não é? É. Eu vou ficar uns 15 dias fora, Silvão. Eu vou levar as coisinhas lá para você. Um arroz, um feijão. Vai. Viu? Uhum. É, é, é. É a carne. É a carne que precisa não, porque o senhor não gosta de carne. Não, é, é, é. Não, mas é passear, tem passear. Não vai ficar só trabalhando não. Você não gosta de carne não, Silvão. Não é carne não, você não gosta de carne. Ah? Você não gosta de carne não. Você não gosta de carne não. Carne não tem lá, tem linguiça que eu levei para lá. Você não gosta de carne não? Não, eu gosto de carne, mas a mulher cozinha. Você cozinha também. É. Carne você tem que ser frita, a cédula cozida, né Silvão. Oi? Qual a diferença aí? Ó, você tá aí ó, já vai ficar ruim demais. Não. Não pode sair não, moço. Não, moço. Sai e voltar? Vou. Vou. Não, moço. Eu gosto muito de você, a coisa aqui de Nec. Olha o carro aí, olha o carro aí. Nec também tá, tá, tá velzinho, Nec. Tá. Eu já vi, é que eu moro lá no Caralho. Ele tá aí, Silvão, ele tá aí. Ele tá aí, Nec. Tá. Pois é, é seu pai. De que após nós vamos lá. Não, mas seu pai conhece, Nec. Seu pai conhece. Não, ué. Não, eu já trabalho muito para seu pai aí. Nec e você, tudo já tava aí e trabalhou. Esquenta a comida aí, Sônia, para eu. Eu gosto de você ficar lá de boa vontade. Ele não corta serviço, não. Não, é. Curto mais, ainda mais eu chegar num canto. É. Chegar num canto é um serviço para fazer e falar comigo. Tem que falar comigo. Eu não vou saber. É. É. Fazer alguma coisa tem que falar comigo. É. Só tem que fazer agora. Eu vou e faço serviço. Se não falar eu vou saber. Não. Não tem mulher, não tem nada. É. Para falar comigo. Manda um recado para ela ou alguma coisa. Eu ligo. Não vou e faço serviço. E como é que eu posso fazer sem ter isso? Aquele dia você não fez a horta aí, ó. Pois é. Sônia, Sônia. Deixa o lado tá do mesmo jeitinho. Tá. Tá do mesmo jeitinho. A horta. Tem só melhor sementando. Só melhor bosta nenhuma, não. Ué. Eu não sou melhor, não. Não. É. O escanteio eu gosto. O escanteio bonitinho para cá. Então eu achei bonito. Pois é. Ó. Nossa senhora. Aqui. Eu já fiz o escanteio. Ô. 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 Tá no acimento aqui. Por que você não aproveitou a chuva? Por que você não aproveitou a chuva? Ô. Ô Silvio. Ô. Eu não sei se a lua tá boa. A lua tá boa agora? Não. A lua tá boa. Tá fraquinha. Dá pra essa minha água? Dá. Sai fora. Não. Não. A lua tá... Não. Ela vai dar nova. Ainda. Que dia que vai dar nova? Ué. Não sei. Depois que dá. Eu não sei. Ó Silvio. Ela vai dar nova. Aí quando vai dar nova você pode plantar? Hã? Quando ela vai dar nova. Hã? Ô moço. Dia não caça a lua pra fazer plantação não. Que a lua agora a plantação que vai fazer. Não. É a chuva. É a chuva. É pra roça de milho e de feijão. É. Não. É. Se plantar uma roça de milho e feijão na lua forte. Eu só dar foda. É verdade. É. É só dar sabor. Agora tá boa. Se plantar depois que a lua ou tiver fraca ou liagem que ela passar de nova ou de cheia. Isso mesmo. Pra fazer arroz. Mingoa tá fraca. É. Mingoa tá fraca. Mingoa tá fraca. Mingoa. Mas ela não serviu. Ela tá mingoa então lá. Silvio isso aqui é o que ó. Isso aqui é giló. É giló. É giló. É giló. É giló isso aqui. Ela vai dar nova de 11 Silvio ó. Aqui é tomatinho. Tomatinho. É. É tomate. Tomate japonês. Eu quero tomate japonês. E isso aqui? Ô Silvio. Aqui é pepino. Aí ó. Ô Silvio. Ô a gente tá te enganando. Eu já plantei até cebola lá ó. É. Já. Não. Já brincai. Já plantei cebola Silvio. Não. Aí eu vou lá olhar. Ô Silvio. É que ela viu que você tava vindo e tava comendo. Eu fiquei com medo doce. 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 Com o milagre doce. Com o milagre doce agora. Com medo doce. Mentira Silvio. Ela nem sabia que você ia vindo. Ai ai. Essas mulheres de jeito. Quem com medo de ser. É. Não. Não é de jeito nenhum. Mulher de jeito. Não mulher trabalhadeira. É. Fazer tudo de casa. Só que não quer fazer. É. Já arrumou a casa. Então tava na horta. Falar brincando Silvio. É. Uma brincadeira. Ela tava esperando a lua ficar. Ficar boa. Não. Mas a lua já tá boa. Agora tá. Qualquer hora pode plantar. É. Na época eu fiz o canteiro lá. A lua tava boa. Tava boa. É. Tava boa o seu canteiro. É. E depois. E depois. É. Que a lua estiver minguando. É. 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 Que as verduras. E já dá podro. É por causa disso. Na lua forte. É. É. Mas não deixa a lua enfraquecer primeiro. É daí. Por maior de jeito. Pra você plantar. Cê corre. É. As verduras tu sãozinhas. Isso mesmo. Não é. Isso mesmo. Sãozinhas. Por causa da lua. Tá fraca. Isso mesmo. E tu da lua também. E a cusa também. É mesmo. É. Não é. 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 É isso mesmo. É. Nossa. Eu vi essas meninois. Como é que fica bagunçando a casa. Olha lá. Olha lá. Malinando. Opa. Menina. Cai. 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 Opa. Você não chora não neném. Não chora não neném. Malinando tio. Malinando. Ô neném. Não chora não neném. Zé. Ela não machucou não neném. Machucou não? Não. É. O neném. Amém.